Seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática, eu sou o Douglas e temos aqui um unboxing do SSD do 240 GB Kingston. O porquê? Vai ser um unboxing simples e explicativo. O melhor investimento que a gente pode fazer no tempo que a gente está vivendo agora é um SSD. Quanto maior, melhor. Se você está pensando em colocar um SSD, não pense, coloque. Se há essa possibilidade de colocar um SSD, coloque porque é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. A sua máquina vai praticamente triplicar o rendimento. Para ligar vai ser mais rápido, para desligar. Eu falo aqui para todos os clientes, você vai usar uma semana, depois que você usar uma semana no notebook, às vezes até 3, 4 dias, nunca mais você vai querer voltar para HD. Pelo menos para rodar sistema. Então, todo investimento feito em SSD é muito bem-vindo, entendeu? Esse cliente aqui, a gente tem um problema na prática. Eu falei para ele comprar um HD, ele não comprou um HD e falei para ele comprar um SSD, ele não comprou um SSD, comprou um HD. O que que aconteceu? Ele levou o notebook para um evento e lá tinha um som, vibrava muito. O HD não aguentou. Duas vezes que ele foi para o evento, de tanta vibração, ele danificou o disco. O HD está muito ruim, está travando, não está dando para usar. Isso com, sei lá, o mês e meio de uso do equipamento. O HD veio novo e deu problema com o mês e meio de tanta vibração. Então, para SSD, para uso, principalmente para notebook, SSD é a melhor coisa. Então, vamos fazer um unboxing aqui rapidinho. Vamos abrir aqui, não tem muito mistério. Depois eu vou deixar no final do vídeo um unboxing que eu fiz também do outro SSD de 120GB, que eu coloquei nas minhas máquinas. Um pouco mais divertido, para vocês que gostam do vídeo mais engraçado. Misturando a comédia com a informática. Vamos tirar aqui da caixa. Ele é um alumínio escovado, não é metal, pelo menos não parece ser. É muito bonito ele. Leve, extremamente leve e fino, muito fino mesmo. Ele tem o tamanho do HD de notebook, bem simples mesmo. Muito prático de mexer, você pode instalar no seu equipamento. Olha que bacana. E esse é o SSD. Aqui tem as especificações aqui atrás. Muito bacana mesmo. O melhor investimento que você pode fazer, cara. Um SSD é o investimento certo. Você não vai ser arrepentente de comprar. Te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Não se esqueça de ver os outros vídeos que eu vou deixar no final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E deixe um comentário aí. Já fez esse investimento de teste? de verificar um SSD no lugar de um HD? Deixe seu comentário. Esse seu comentário é muito importante e sua opinião também. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho